Deixou de ser especulação ou negociação e agora está confirmado. Tem reforço chegando ao Internacional nos próximos dias. Eu estou falando do goleiro Fabrício. Eu já vi informado por aqui que o Inter estava negociando com o jogador. Ele que é um dos destaques do Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca. Mas agora está confirmado. Fabrício está contratado pelo Internacional. A informação foi confirmada ontem pelo presidente do Nova Iguaçu em entrevista para a imprensa e também pelo próprio goleiro que conversou com o pessoal lá do site Revista Colorada e confirmou que sim, vestirá a camisa do Internacional. Será reforço do Internacional. E já tem data para a chegada. Fabrício deve chegar em Porto Alegre na outra terça-feira. Cabe ressaltar, não nesta terça, mas na outra terça-feira. Ou seja, após o segundo jogo das finais do Campeonato Carioca. Mas é fato. Fabrício é o novo goleiro do Internacional. Goleiro de 38 anos de idade. Eu já falei por aqui o que eu penso dessa contratação. Vou deixar o vídeo por aqui também para que tu possa assistir a minha opinião sobre isso. É um dos destaques do Nova Iguaçu, como falei, finalista do Campeonato Carioca. E agora chega ao Internacional com contrato curto. Com contrato somente até o final de 2024. E é um nome que surpreende. Uma negociação que aconteceu muito rápido. Porque, como tu sabe, eu já falei várias vezes por aqui, o Inter vinha procurando um outro goleiro devido às lesões do Rocher, que agora voltou, e também do Ivan. Mas o nome de Fabrício estava fora do radar. Ao menos fora do radar da imprensa. Tanto é que o Inter estava muito bem encaminhado com o goleiro do Azuris. E acabou não fechando com ele e fechando com o Fabrício do Nova Iguaçu. Embora eu não seja a pessoa mais favorável a esta contratação, como já falei por aqui, de um goleiro de 38 anos de idade, que até hoje não teve nenhuma experiência em nenhum clube grande, torço que dê certo, vai ter todo o meu apoio e que faça diferença nas vezes que entrar em campo. Lembrando, ele deve receber oportunidades principalmente durante a Copa América, que o Campeonato Brasileiro não para, que as competições por aqui não param. É justamente para isto que ele está sendo contratado. E falando sobre contrato, o Inter também está trabalhando na renovação de contrato de um de seus jovens talentos. Eu estou falando do meio campista Gustavo Prado, 18 anos de idade, que recebeu oportunidades pela primeira vez no profissional neste ano, durante o Campeonato Gaúcho, com o Eduardo Cudê. Gustavo Prado esteve em campo durante cinco partidas deste gauchão e já chamou a atenção. Diante disso, o Inter já está negociando uma renovação contratual. E o objetivo é aquele que todo mundo já sabe. Dar uma valorização salarial para o jogador, que tem somente 18 anos de idade e é visto como um dos jogadores do futuro do Internacional, com enorme potencial e principalmente para proteger o clube. A gente sabe que no futebol brasileiro, os jogadores saem cada vez mais cedo daqui. Então o Inter quer renovar este contrato para subir a multa do jogador. Com isso, valorizar o atleta e também se proteger. Conseguir garantir mais dinheiro em uma, não digo nem eventual, em uma provável negociação. Cabe ressaltar ainda sobre essa situação, que conforme o Simon Bianchini, lá de GZH, apurado por ele, informação dele, é que o Inter está tentando negociar esta renovação até 2028. Portanto, um contrato longo para Gustavo Prado. E para a gente encerrar esse vídeo, não tem como não falar da notícia que está tomando conta dos noticiários desde ontem. Isso porque o jornalista Rua Pablo Mendes, um jornalista muito bem informado do Oled Argentina, disse ontem que o Inter tentará contratar Di Maria, que o Inter fará uma proposta por Di Maria. O jogador tem 36 anos de idade, é um jogador experiente, mas que ainda está jogando muita bola. É um dos destaques do Benfica de Portugal. O contrato dele lá em Portugal acaba agora na metade do ano, portanto ele já pode assinar um pré-contrato e o Inter estaria então de olho nessa situação. Cabe ressaltar que o objetivo do Di Maria é sim voltar ao futebol sul-americano, mas para jogar no Rosário Central, equipe na qual ele foi revelado para o mundo. Justamente, o objetivo seria voltar agora com uma idade mais avançada para encerrar a carreira no Rosário Central. Mas tem um problema. A família do jogador está sendo ameaçada por narcotraficantes. Então, diante disso, há este temor. E Di Maria estaria desistindo desta ideia. Estaria desistindo desta vontade. E diante disso, o Inter pensa em entrar na parada, em fazer uma proposta para tentar trazer o jogador. Mas afinal, Di Maria no Inter é uma possível realidade ou é só uma ilusão neste momento? Bom, vamos lá. Vamos por partes. O Internacional nega que irá tentar o jogador e é um discurso que é adotado com frequência pela diretoria do Inter. A diretoria geralmente, ou quase sempre, nega que está tentando algum jogador. Quem não lembra do Ener Valência, que já estava com um contrato assinado com o Internacional e o presidente ia para as emissoras de rádio e batia o pé dizendo que não tinha nada, que era um grande jogador, mas que não vestiria a camisa colorada. Então, é um modus operandi por parte do Internacional que não dá para levar 100% ao pé da letra. Mas, enfim, o Inter diz que não tem nada e que sequer vai tentar Di Maria. Pela parte do empresário, do jogador, pela parte do staff e do atleta, o posicionamento é o seguinte, que o objetivo é renovar o contrato com o Benfica. Mas, caso isto não aconteça, eles irão começar a analisar outras oportunidades. Mas cabe ressaltar que, embora o Di Maria esteja muito bem no Benfica, até o momento não foram abertas negociações para uma renovação. Até o momento, a equipe portuguesa não demonstrou nenhum interesse em manter Di Maria após o fim do seu contrato no final do mês de junho. Então, está essa situação em aberto. É um jogador muito caro. É um jogador que, embora tenha 36 anos de idade, então já seja um veterano e já não tenha mais idade para jogar nos clubes de ponta do futebol europeu. E quando eu falo de ponta, eu falo de Manchester City, de Real Madrid, enfim. Aqueles clubes protagonistas do futebol europeu é um jogador que ainda tem muito mercado. Principalmente mercado árabe e o próprio mercado dos Estados Unidos, que tem adotado esta linha de contratações de jogadores consagrados, mas mais velhos. Que possam dar retorno dentro de campo, obviamente, mas que, principalmente, possam levar os holofotes para estes campeonatos que não são tão populares assim. Ou seja, contratar grandes jogadores, grandes craques, grandes nomes para levar os holofotes para lá, para levar as atenções para estes campeonatos. Então é fato. Di Maria, se quiser, tem mercado, ao menos nestas duas ligas. Tanto no futebol árabe, quanto no futebol dos Estados Unidos. Aí vai caber a vontade e a ambição do jogador. A vontade real dele, e isso ele já deixou claro, é encerrar a carreira no Rosário Central. Mas tem essa situação envolvendo as ameaças à sua família. E com isto, torna as coisas muito mais difíceis. Não adianta o jogador ter esta vontade, ao mesmo tempo colocar a sua vida em risco, ou a vida dos seus familiares em risco. Mas, sinceramente, neste momento, dadas as declarações do empresário, dadas as declarações de dentro do internacional, e também todo o contexto de futebol árabe, de futebol dos Estados Unidos, do futebol que, apesar da idade, o Di Maria ainda pode render. Para mim, neste momento, o futebol é muito dinâmico, mas neste momento, descartem Di Maria no internacional. É uma série de fatores, é uma série de contextos que devem ser resolvidos para esse casamento acontecer. Mas é fato. Caso tudo dê certo, e Di Maria acabe pintando no internacional, ele joga onde ele quiser. Ah, Helena, mas quem sai do time para entrar o Di Maria? Sai quem ele quiser. O Inter hoje é um time muito qualificado, é óbvio, mas Di Maria é extra classe. É muito acima dos demais, e muito acima de qualquer jogador que hoje tem no elenco do Internacional. É um jogador que, há não muito tempo, foi campeão de Copa do Mundo, titularíssimo, e sendo um dos destaques dessa Copa do Mundo, a maior competição do futebol mundial. É óbvio que se Di Maria viesse para o Internacional, elevaria muito o patamar do clube. Jogaria onde ele quisesse. Seria, se não o melhor, um dos melhores jogadores do futebol do continente. Mas o que eu posso te dizer nesse momento, dado todo esse contexto, é para tu não ir te iludindo, até para não criar expectativas, que, ao menos neste momento, muito possivelmente não irão acontecer. E antes da gente cerrar esse papo, fica o convite para que tu comente por aqui. Di Maria, neste sonho hipotético, nesta hipótese distante no Internacional, o que tu acharia disso, meu amigo, minha amiga? E a contratação do goleiro Fabrício, te agrada nestes moldes? Contrato somente até o final do ano? Comenta por aqui, e vamos trocar aquela ideia bacana que a gente sempre tem aqui no canal. E se é a tua primeira vez por aqui e ainda não conhecia, é colorado, quer apoiar o jornalismo identificado independente, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima, e tchau, tchau!